Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o berranteiro lá na frente chamando o gado e gente, a comitiva viajadeira do Terra Viva, DBA na TV, já está preparada para começar mais uma jornada. Enquanto a boiada vai ganhando as largas da estrada, levantando poeira no chão do sertão, a gente que está na ponteira já vai anunciando a recitação da nossa prosa abrindeira do dia. Demorou muito tempo para a gente conseguir abrir a porteira do riquíssimo mercado dos Estados Unidos para a carne bovina brasileira por causa da feroz resistência dos fazendeiros locais contra nós e contra a nossa produção. Mas como é da sabedência geral, onde passa um boi, passa uma boiada, ou neste caso especificamente, passam centenas de toneladas de carne bovina. Pois o caso que tem para ser contado é que 2023 foi o segundo ano seguido que o gigante nortista foi o nosso segundo maior freguês no mercado internacional, ficando atrás só da China, que ainda continua muito na frente. Pois fica a amiga pecuarista informada de que, para este ano recém começado de 2024, a previsão dos especialistas é de que a presença da nossa mercadoria na mesa das famílias da Norte América vai ser ainda mais intensa. O caso é que o setor pecuário dele está num ciclo contrário do nosso, com uma forte redução na oferta de animais em geral e uma disparada nas cotações, tanto do gado quanto da carne. Aí, com o mercado local se afundando numa estrada enganosa, o produto brasileiro está chegando lá em condições extraordinariamente vantajosas. Conforme um estudo feito pelo pessoal da consultoria Agrifato, no meado do mês passado, considerando o preço em dólar, o boi gordo norte-americano estava custando 112,4% a mais do que o brasileiro. Ao mesmo tempo, o estoque de carne no país está encurtando mais do que calça rancheira de brim vagabundo depois da primeira lavada, sendo que em dezembro último, eles tinham na geladeira 220 mil toneladas ou 10,8% a menos do que no período correspondente do ano retrasado. De acordo com o USDA, que vem a ser o equivalente ao nosso ministério lá no governo deles, os fazendeiros estadunidenses A explicação para esta situação é que o rebanho norte-americano diminuiu tanto e tão rapidamente que é hoje simplesmente o menor da história. O resultado foi que, ao longo do ano passado, o boi gordo subiu 7,8%. Já no Balcão do Açougue, a carne teve um aumento de 3,7% só de janeiro para fevereiro agora. Pois então, o que a gente tem para dizer para o povo de lá é que, se precisar, não carece de se preocupar, viu? É só mandar buscar que o Brasil tem produto de qualidade e em quantidade para fornecer, né? Quando a nossa sabedência é pouca para resolver os problemas e pendências da Lida, carece de ter uma dose generosa de paciência para não deixar a vida entrar numa estrada enganosa. E, sendo assunto complicado, o mais recomendado é buscar aconselhamento com um especialista, que é o que a gente vai fazer agora, aqui mesmo no nosso arranchamento, com a apresentação da conversa com o analista. Olá, Felipe Fabris, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje eu estou aqui para comentar uma dúvida que chegou para nós através dos nossos canais de comunicação. Bom, por que o mercado de reposição não está reagindo e quando é que os preços neste mercado devem voltar a apresentar um comportamento mais firme com relação aos últimos anos, né? Primeiro, o mercado de reposição andou de lado neste começo de ano, literalmente de lado. Eu vou analisando aqui as categorias mais jovens, só para a gente ter uma ideia. O bezerro de desmama, no finalzinho de 2023, estava negociado aqui na Praça de São Paulo a R$ 1.850, hoje está sendo negociado a R$ 1.750 por cabeça. Esse preço está muito próximo da referência que nós tínhamos há cerca de sete meses atrás, ali em agosto de 2023. Ou seja, os preços não têm conseguido sair dessa banda aí de R$ 1.800 a R$ 1.700, considerando aqui a Praça de São Paulo. Teve um repique de alta no mês de dezembro, influenciado principalmente pela melhora nas condições das negociações da Arroba do Boi Gordo, mas com essa retomada baixista nesses dois primeiros meses de 2024, o preço, principalmente no mercado do Boi Gordo, o preço do bezerro acabou ficando estagnado nesse funil aí com relação às suas referências. Ah, Fabri, esse comportamento vai se prolongar por muito tempo? Bom, já é um bom indício o fato do preço não estar mais derretendo como nos últimos anos. Quando a gente compara o início do ano de 2023, de dezembro de 2022, a fevereiro de 2023, a depressão de preços no mercado de reposição, principalmente para as categorias mais jovens, foi muito maior do que a depressão de preços que nós assistimos nesse começo de 2024. E o motivo disso é que a oferta está menor. Por que a oferta de bezerros está menor neste momento? Ainda é uma boa oferta, mas menor do que foi a de 2023. Os bezerros que estão chegando no mercado agora na temporada de 2024, lembrando que a safra de bezerros vem mais para frente, ela acaba acontecendo aí entre os meses de abril e maio, essa safra de bezerros representa a estação de monta de 2022, onde o descarte de fêmeas aqui no Brasil começou a ganhar ritmo, a ganhar força. Então, houve um maior descarte de fêmeas em 2022, menos animais sendo inseminados, e com isso a expectativa que nós temos é que haja uma oferta de bezerradas mais compassada frente ao ano passado. Ainda vai ser uma boa oferta de bezerros, não deve servir para sustentar preços para cima, pelo menos nesse primeiro semestre, mas, na nossa perspectiva, a partir do segundo semestre desse ano, as categorias de reposição, principalmente os bovinos mais jovens, os bezerros de desmama e de ano, devem começar a ter maior firmeza com relação às suas cotações, e aí no primeiro semestre de 2025, esse mercado, sim, deve ter uma resposta mais firme com relação aos preços, deve ter uma retomada mais expressiva do que nós devemos ver ao longo de 2024. Por que acreditamos nisso? Porque 2025 deve ser o ano que refletirá o descarte de fêmeas que a gente assistiu em 2023, foi um dos maiores descartes de fêmeas da nossa história recente, e isso vai impactar na oferta de bezerros que vai chegar no mercado lá em 2025. A estação de monta de 2023 reflete diretamente na oferta de bovinos lá em 2025. Então, isso é reflexo com relação ao ciclo pecuário de preços. No curto prazo, esse mercado deve trabalhar mais moroso, mais lateralizado, sem descartar quedas, principalmente nos meses de abril e maio, como eu citei por conta da oferta maior nesse período, safra de bezerros, maior disponibilidade, preços tendem a estar mais frouxos nesse período, e aí, a partir do segundo semestre, as categorias mais jovens devem ter um repique, que devem sentir um mercado mais firme, para aí em 2025 a gente finalmente ver esses preços tomando corpo após dois anos de forte depressão. É isso aí, pessoal. Estamos aqui à disposição, e fica o nosso convite para os dias 9 a 12 de abril, para participarem conosco, no Centro de Eventos de Ribeirão Preto, do Encontro de Confinamento e Recriadores da Scott Consultoria, que ocorre nas datas citadas, e para maiores informações e a grade de palestrantes, basta acessar confinamentoerecria.com.br. Aguardamos vocês lá. Um forte abraço! O município gaúcho de Não Me Toque está sediando esta semana a Expo Direto Cotrijal, que é um dos principais eventos do calendário anual da agropecuária brasileira. Pois então, aproveitando a ligeireza da televisão, que cruza o céu do sertão mais ligeiro do que avião, é para lá mesmo que a gente vai agora, com o repórter Pedro Costa. Confira. Aqui na Expo Direto Cotrijal, o pecuarista busca alternativas para aliviar tempos desafiadores, e principalmente na alimentação do gado. E olha, aqui ao meu lado está o pecuarista Juliano Barreto, que é produtor de leite, viajou 170 quilômetros para estar aqui na Expo Direto Cotrijal, justamente para achar uma solução para isso. Juliano, conta para a gente qual a estratégia que você está buscando, eu vi que está aqui no estande da Embrapa, o que você já tem adotado dentro da propriedade, que está te ajudando nesse sentido? Hoje nós estamos trabalhando, na verdade, com bastante selagem de milho, mas estamos campeando opções para plantar a forageira capiaçu, e viemos campear a opção de plantar um sorgo passafrinha. E isso tem ajudado na alimentação do gado, tem ajudado também a aliviar no momento, porque a pecuária aqui também tem passado o tempo desafiadores, né? Tanto é de corte, é de leite também, né? É verdade. O problema é que, tipo, milho, nós dependemos bastante de chuva e coisa, o clima. E esses outros capim, pelo que deu para perceber, eles são um pouco mais resistentes. Então vai ser uma opção boa para nós ter alimentação na época de seca. O capiaçu você já tem na propriedade, né? Agora você está buscando outra forrageira, é isso? Isso, o capiaçu, na verdade, eu já tenho meu viveiro, eu mesmo vou implantar ele, e viemos aqui e se interessamos por um sorgo que tem passilagem. Muito, olhando ele, muito bom, muita boa qualidade. E esse, o capiaçu já está te dando um retorno, né? Porque ele tem uma questão do baixo custo, né? Ele não exige tanto, assim, custos para manter, né? Não, ele tem, na verdade, tipo assim, toda planta tem seu custo. Ele, se eu já tratar bem, você tem bastante comida, bastante massa. Então, eu comecei com poucas mudas e agora fiz um viveiro e vou começar esse ano a implantar uma equetária. Depois vamos ver o que vai acontecer. Se der bastante certo, vamos continuar plantando mais. Perfeito. Então, Juliano, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui. Um ótimo evento para vocês e eu espero que você consiga ter êxito aí nessa nova cultivar. Então, tá bom. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu, obrigado. A gente vai fazer agora um intervalo ligeiro e, se o amigo boiadeiro quiser, dá até para pegar uma soquinha de café no fogão. Mas é para ir num pé e voltar no outro, porque é já que o Terra Viva, a DVO na TV vai recomeçar. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DVO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DVO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no portal DVO e faça sua assinatura, impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DVO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DVO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no portal DVO e faça sua assinatura, impressa e digital ou só digital. Parece que foi ontem que estava todo mundo fazendo festa e soltando rojão na comemoração da chegada do ano novo de 2024, né? Mas aí o vivente vai lidando e pelejando, sem prestar muita atenção no tanto que o tempo é ligeiro. E, de repente, quando se vê, o verão já está no seu trecho derradeiro. E, para quem vai fazer confinamento, já está passando da hora de fechar o planejamento do investimento para a próxima temporada. Pois então, para não deixar ninguém sem informação qualificada nessa hora delicada, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Alberto Pessina, diretor da consultoria Agromove, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Vinhedo, aqui no interior paulista. Boa noite, Alberto. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para esticar essa prosa aqui na televisão. É uma satisfação receber, mais uma vez, a sua visita virtual aqui no nosso arranjamento eletrônico. Fazia tempo que a gente não proseava, né? Seja bem-vindo. Pois é, é um prazer estar aqui de novo, Cidinho. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aqui. E é bom matar a saudade dos amigos, né? Pois é, você é da casa, você sabe, né? Alberto, para ter uma ideia do que vai ser o 2024, uma boa providência é olhar o que foi o 2023, né? Falando assim, no geral, como é que foi o ano passado para o setor de confinamento no Brasil, hein? Olha, 2023 teve um começo de ano muito difícil, né? Ali até abril foi razoável que o preço não tinha caído ainda, mas a partir de abril houve uma derramada de preços, o custo das rações ainda não estava tão barato, então isso gerou grandes prejuízos aí para muita gente, que vinha carregando um gado, uma reposição mais pesada, mais cara, né? E pegou essa ração sem ter nenhum tipo de proteção de preços. Logo derreteu ali em julho, então o mercado tentou se ajustar, ainda pesado, e no final do ano deu aquela subidinha, mas só no último trimestre, o último trimestre praticamente, né? E ali deu uma ajudadinha a melhorar, mas muitos confinamentos fecharam no prejuízo, com resultados bem complicados, e agora estamos entrando o ano aí, ainda com uma oferta grande de gado, né? No geral, fechamos uma pecuária aí com, eu acredito, com um abate aí em torno de 9, 10% acima de 2022, né? Então, um abate muito grande já era previsto, derrubando preços aí, e quem não se preveu, quem não protegeu, realmente sofreu aí esse impacto no seu patrimônio e na hora da venda, né? É isso que eu ia te perguntar agora, né? 2024 foi o ano de maior produção de carne na história da pecuária brasileira, né? Como é que isso influenciou o confinamento? Ou como é que o confinamento influenciou isso também, né, Alberto? É, os confinamentos, eles são muito rápidos, né? São máquinas de fazer ajuste rápido, né? Se você não fizer ajuste rápido, você toma algum prejuízo forte. A compra da reposição é muito representativa, então, se você pegar normalmente nos confinamentos, dividir o custo de um boi de 12 arrobas ali pela receita que ele gera, isso pode variar aí de 60% até uns 80% dessa receita é consumida só pelo boi. Então, uma errada nisso, daí você veja que você já consome 20% da margem e vai embora, né? A ração vai representar aí de 20% até uns 35%, o restante é troco aí que vai nos custos. Mas esses dois, se você errar numa comercialização, numa estratégia de comercialização, ou errar na sua venda, você toma um prejuízo muito grande. E o preço, né, a gente tem visto aí oscilações muito grandes. Para quem está trabalhando com ferramentas de confinamento hoje, sem ter uma estratégia de proteção, realmente é uma estrutura muito complicada, porque ela tem grandes, grande parte da sua negociação está fora da porteira. Então, não é dentro, não é só produzindo, se errar fora da porteira, você acaba tomando prejuízo aí, né? É, cada vez mais não é coisa para amador, né, Alberto? Não, confinamento já vai sendo, tem que ser bem profissional, realmente as pessoas estão... É uma estrutura relativamente nova, né, Cidine? Eu tenho aí 10 anos que a gente vê essa estrutura começando a crescer, representar, ganhar força. Então, o pessoal ainda não viveu alguns tempinhos aí de ciclos pecuários, de situações de mercado para estar sabendo como é que isso aí influencia. E, então, esse é o desafio. Acho que ainda o produtor tem muito a aprender aí com ferramentas de proteção de preço que podem ajudar a garantir a margem de lucro desse negócio. Olhando agora para o ano presente, Alberto, dá para apostar num crescimento da boiada que vai ser fechada comparando com a temporada passada? Olha, o primeiro ciclo, o primeiro giro aí que vai ser no primeiro trimestre, ainda é um trimestre um pouco mais difícil, né? A gente tem clientes aí no Brasil de confinamento, nós avisamos isso. Então, desde dezembro, a gente vem tomando estratégias de proteção de preço, porque o primeiro giro aí, o primeiro semestre, ainda é um semestre de mais oferta de gado. Nós vemos no final do ano passado com quase recorde de oferta de carne. O primeiro semestre vem com recorde também aí de oferta de carne. E o ciclo talvez não seja aumento de oferta em relação ao segundo semestre do ano passado, mas talvez igual. Isso mostra uma desaceleração já efeito do ciclo pecuário, mas ainda muita oferta de carne chegando ao mercado. Isso pressiona aí novamente o mercado que vem trazendo, quer dizer, quem protegeu o seu mercado ali em dezembro, conseguiu fazer um maio a R$240,00, um maio a R$244,00. O mercado hoje já caiu aí, está ao redor de R$225,00, R$222,00, o maio. Então, são R$20,00, R$30,00 aí da receita que estão indo embora simplesmente por não proteger esse mercado. Então, eu acredito que é um primeiro semestre mais ofertado, vai ali até julho, talvez agosto. A partir daí, nós vamos provavelmente começar a entrar num efeitozinho suave de ciclo. Então, começa a ter talvez uma oferta igual ao segundo semestre do ano passado, que já foi bem ofertado, só não acho que vai ser muito maior, como nós vínhamos tendo esse crescimento, agora talvez comece a estabilizar. E essa estabilidade, com a demanda que já cresceu bastante, ajuda a sustentar, ajuda a, eventualmente, a gente conseguir botar um pouquinho mais de carne para fora. Isso pode fazer com que os preços venham a subir um pouquinho acima dos R$250,00 do ano passado. Então, faria sentido esse mercado aí para o segundo semestre. Provavelmente, como a oferta está muito boa ainda, talvez seja no último trimestre que a gente veja alguma altinha aí dos preços acima dos R$250,00, R$260,00, alguma coisa por aí. Tá certo. Ô, Alberto, evidentemente que a gente vai acompanhar aí esse mercado ao longo do ano, que está ficando cada vez mais importante para a pecuária brasileira. E a gente conta com a sua ajuda aí para entender os rumos do carretão ao longo desse 2024, que vai ser de bastante dificuldade para o pecuarista brasileiro também. Obrigado, viu, Alberto? Vamos conversando, então. Combinado? Tá, Joia. Recadinho só, os custos baixaram bastante, né? Isso daí ajuda a melhorar a margem do pessoal. Obrigado, Sidney. Muito obrigado aqui por estar com vocês e estamos à disposição aí para quem quiser saber mais informação. Basta ir no nosso site lá, procurando Agromove, nas redes sociais. Muito obrigado. Muito bom. Abraço. Obrigado. Obrigado. Transportando uma boiada que estava sendo salitrada desde a semana retrasada, a primeira pernada desta jornada foi vencida em marcha sossegada. E tendo tempo de sobra para chegar na freguesia sem carecer de correria, a gente faz aqui mais uma parada ligeira para retomar ali de estradeira em instantes, quando então será feita a discussão a respeito do caso que foi passado com o boi gordo no eito, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o consumidor brasileiro ainda alongado do mercado por falta de dinheiro, o açougueiro está ressabiado esperando a volta da freguesia e o comprador de gado está correndo trecho com o pacão derrissador de preço na mão, querendo fazer a relia com o valor da nossa mercadoria. O Terra Viva de Biola TV volta já. Aguarde. Com o tempo voltando ao seu procedimento costumeiro de querer apostar a corrida com o cavalo-rei dos parelheiros para deixar provado que dos dois ele é o mais ligeiro, o mês de março já está entrado e andado no calendário, mas ao contrário do que estava sendo espelado por todo mundo no mercado pecuário, a nossa Praça Boiadeira continua padecendo de febre paradeira e ainda está bem na beira da descida da ribanceira. A primeira parte da explicação para esta situação, conforme já é da sabedência dos companheiros e companheiras fazendeiros, é a inapetência da população. Ainda não é caso de ficar roendo o cantinho da unha de ansiedade, porque, como não é novidade para ninguém, o trabalhador brasileiro sempre termina um mês e começa o outro sem ter na algebeira nenhum dinheiro. E o resultado é que o povo acaba sendo obrigado a mudar sua preferência e a trocar. O boi pelo porco, o porco pelo frango e o frango pelo ovo. Mas é verdade verdadeira mesmo que, desta vez, está demorando um pouco mais para o carretão voltar a rodar no estradão. E o açougueiro já está ficando preocupado porque não está vendo nenhum mínimo aumento do movimento no seu estabelecimento. De qualquer maneira, é daqui para frente que a maioria das empresas faz o pagamento do salário aos seus funcionários. E ainda dá para continuar tendo a esperança de ver uma mudança no rumo do vento neste prazinho mais curtinho que está bem aqui na frente da gente. Já o que não vai ter jeito de arrumar é a situação da oferta de gado terminado. E a este respeito, o que tem para ser contado é que, nas principais regiões de comercialização de animais do país, o comprador de boiada está conseguindo fechar a carga do caminhão cada vez com mais facilidade. O problema é que esta situação não vai mudar tão já e ainda vai piorar mais um pouco, por dois motivos. Sendo que o primeiro é o avançamento natural da safra do boi de pasto e o segundo, o crescimento do abate de fêmeas descartadas da reprodução e mandadas para o corte, que, aliás, está até acima do normal porque este ano é de virada do ciclo da nossa atividade. Pelo menos, por enquanto, para rebater esta forte pressão baixista da indústria, o pecuarista ainda está conseguindo segurar a boiada na invernada e é só por isso que o nosso comércio boiadeiro não está afundado no despenhadeiro. Passando a régua e fechando esta conta, no balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações só em duas das 32 regiões consultadas em todo o Brasil e repare o companheiro boiadeiro que nas duas a rouba caiu. A listinha dessas derrissadas foi encabeçada pelo oeste da Bahia, onde o boi foi rebaixado para R$ 225,00 para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do Fundo Rural. E o segundo e derradeiro tombo foi registrado no oeste do Maranhão, com a vaca piorando para R$ 205,00. No romper da madrugada, a passarada canta alvorada, mas na modorna do meio-dia, a codorna não pia e no mormaço da tarde o sanhaço não faz alarde da sua presença. Pois foi pondo o reparo nesse procedimento de natural sabedoria que eu aprendi a lavrar na roça da paciência para colher a harmonia, porque na lida cada hora tem a sua devida valência e na vida cada momento haverá de ter sempre a sua própria serventia. Esta e outras mais de 800 prozinhas rimadas escritas pela minha própria mão, tendo como inspiração a vida simples do povo do sertão brasileiro, estão reunidas e publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira, que eu fiz para servir de roteiro e inspiração para os companheiros cantorinos, recitadores e violeiros e para todo mundo que aprecia o nosso jeito de falar e de versejar. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira que custa menos do que uma rouba de vaca na praça, o amigo e amiga que ficaram interessados podem falar comigo mesmo no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com esta recomendação de leitura, a gente vai terminando aqui mais uma função, agradecendo a atenção dos companheiros que ficaram até agora na frente da televisão para escutar a nossa falação e prometendo voltar para uma nova apresentação do Terra Viva, D. Vila na TV, amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um abraço especial para o Ronaldo Arantes, de Paim, nas Minas Gerais e até mais ver então.